Quanto eu cobro pra montar um quadro trifásico? Montei um hoje, mas ainda não dei o valor ao cliente. Você é corajoso, hein? Beleza, depende do cliente, pode ser que você não tenha problema. Só que a questão é o seguinte, se ele falar assim, olha, eu vou te pagar um real, você não vai poder reclamar. Você não vai poder reclamar, porque o Código de Defesa do Consumidor tá a favor dele. Se ele resolve te pagar um real, você perdeu. Pode entrar na justiça, pode ser que você ganhe, mas é muito provável que você não ganhe. Você vai fazer um quadro por um real. Um quadro por um real. Então, quanto que eu devo cobrar por um quadro? Eu sei o quanto eu devo cobrar. Você precisa saber o quanto você precisa cobrar. Por quê? Vamos imaginar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto custa uma compra do mercado? Pensa aí, quanto custa uma compra do mercado? Aí você vai falar, mas peraí, depende do mercado. Depende a compra. Que compra que é? É uma compra pra semana? É uma compra do mês? Ou é aquela compra que o cara vai no mercado com fome? Você já foi no mercado com fome? Ai, aí é terrível. Você traz o mercado todo. Só não traz todo por causa do dinheiro, né? No passar lá, dá muito caro. Daí você tem que deixar a metade das coisas. Mas, se você for no mercado com fome, se prepara. Então, que compra que é essa? Não, é uma compra. Quanto custa uma compra no mercado? Tem muitas variáveis. Então, não tem como. Por exemplo, pode ser da semana, pode ser do mês. Pode ser a compra do churrasco. Pode ser a compra, por exemplo, pra uma família de duas pessoas. E pode ser a compra de uma família de dez pessoas. Você acha que vai dar o mesmo valor às compras? Você acha que a compra de uma pessoa que é uma família, né? Pra sustentar uma família que tem renda familiar de três mil reais vai ser a mesma compra de uma família que tem a renda familiar de cinquenta mil reais? Você acha que vai ser a mesma compra? Não, tudo é compra. Compra é compra, tudo é compra. Será que é? É claro que não, então tem diferença. Assim como tem diferença na compra, cada um tem uma percepção diferente. A questão de valor também é diferente. Tudo, tudo, não existe um... Eu, eu não acredito em tabela de preço pra instalação elétrica. Porque não tem como. Se fosse todos os profissionais, se fosse obrigatório, todos os profissionais usar o mesmo uniforme, que compra no mesmo lugar, paga o mesmo valor, se fosse obrigatório todos os eletricistas fazerem o mesmo curso, se ele tivesse que fazer a mesma carga horária, tudo exatamente igual. Se todos tivessem que ter o mesmo carro, que todos rodassem exatamente igual a quilometragem, se todos recebessem, por exemplo, o mesmo salário, então, aí, no caso, o salário seria o valor cobrado, né? Então, todos vão ter exatamente o mesmo custo. E ninguém pode ter mais que dois filhos. É obrigatório todo eletricista ter dois filhos, não pode ter mais e não pode ter menos. E não pode também ter um carro diferente, tem que ser o mesmo carro. E tem que morar no mesmo tipo de casa. E o cara não pode gastar mais luz do que o outro. E ele não pode fazer nenhum curso a mais nem a menos. Então, você vê, aí se a gente conseguisse colocar esse parâmetro, aí sim, aí eu tenho certeza. Bom, todos os eletricistas têm o mesmo custo de vida. Aí, todos os eletricistas eram obrigados a viver exatamente com a mesma compra. Então, assim, ó, dois pacotes de arroz de 5 quilos por mês, quatro pacotes de feijão, seis pacotes de arroz, dois de açúcar, quatro litros de óleo, não sei o quê e não sei o quê. Não podia nem comprar mais nem a menos. Aí, a gente consegue fazer uma tabela de preço, porque todos usam a mesma roupa, todos fizeram o mesmo curso, todos pagaram o mesmo preço no curso, todos têm o mesmo estilo de vida, todos têm o mesmo carro, todos têm a mesma despesa. Aí, a gente teria como fazer uma tabela. Mas você já consegue imaginar que isso é impossível. Então, não tem como a gente fazer isso. Então, assim, também não tem como tabelar um valor. Todo mundo vai cobrar esse valor. Eu tenho as minhas despesas, você tem as suas despesas. O Zé tem as despesas dele, o João tem as despesas dele. Cada um sabe onde o calo aperta. Então, cada um tem que estabelecer o seu valor. Então, eu falo muito sobre isso. Na playlist Orçamento, eu falo muito sobre isso, explico lá como é que faz para criar o preço. E também no meu curso de faturamento. Então, eu tenho um curso que é o faturamento 3x que ensina perfeitamente você calcular o seu preço. É o seu preço que você tem que calcular. Às vezes, para montar um quadro igual ao que você montou, não sei, às vezes para você R$200 está ótimo. Às vezes, para mim, eu saio de casa por menos de R$1.000 para trocar, para montar esse quadro. Tudo vai variar conforme o seu custo. Quanto tempo você gastou e quanto custa a sua hora. Para você saber quanto custa a hora, você tem que levantar todas as suas despesas. E como eu falei no início, as suas despesas são muito diferentes das do outro. Então, não queira cobrar o mesmo valor de alguém. Segue o seu valor. Calcule o seu valor que vai ser muito melhor.